Hummm, vamos fazer essa torta? Agora! Vamos começar levando os ovos pra uma tigela e bater junto o creme de leite, o sal, a pimenta do reino, queijo prato em cubinhos, tomate com cacém em cubinhos, cebola e presunto. Misturo bem e reservo. Agora eu forro uma forma de fundo removível com massa folhada. Agora atenção, prende bem as pontinhas que é pra não vazar. Viro agora essa mistura, espalho pra ficar bem certinho. E com uma outra massa, a gente coloca por cima e encosta essa massa no recheio, pra não ficar ar. Corto a volta e vou dobrando pra fechar bem. Vamos passar agora um pouquinho de gema com água, queijo ralado e levo pra assar. Parte difícil do trabalho, alguém precisa experimentar. Hummm, vou ter que fazer esse sacrifício, galera, ó. Presunto, queijo e tomatinho. Hummm. Com esse croque croque da massa, hummm, faz aí. Hummm. Tchau, tchau.